Bem-vindo ao canal Cavaquinho e Violão. Se você está aqui, é porque você está interessado neste garoto aqui. Cavaquinho da Hoffman. Deu um trato nele, troquei as cordas, tudo bonitinho. Isso aqui é um presente do Teixeira, um inscrito do canal que passou o cavaquinho para a gente fazer esse concurso maravilhoso, o concurso cultural aqui para vocês que querem ganhar o cavaquinho e estudar em casa. Então, se liguem nas regras. Como é que vai funcionar? Eu vou dar um tema aqui, que é Samba no Natal ou Natal e Cavaquinho. E vocês, que estão interessados em ganhar esse cara aqui, têm de escrever uma frase com esse tema. E a frase mais criativa vai levar o cavaquinho para casa. Beleza? Procurem escrever frases curtas para eu não ter muito trabalho de eu ter que ler um texto muito grande. Beleza? Por favor. Isso ajuda também a gente aqui. Outra coisa. O mesmo perfil não pode fazer mais de uma frase. Então, um perfil só para cada frase. Lembre-se disso. Beleza? Ser inscrito no canal é bom, mas não vai ser um critério eliminatório. Porque eu vi que dá muito trabalho verificar se é inscrito no canal ou não. Mas, ó. Se você ainda não é inscrito, se inscreve aí. Ajuda a gente. Beleza? Serão aceitas frases até quinta-feira da semana que vem, dia 16. Por quê? Porque eu preciso de um dia, pelo menos, para olhar todas as frases, selecionar as mais criativas, né? E dentre essas, a top de linha que vai ganhar o cavaquinho. Porque aí, no sábado, eu vou mostrar durante a live, que eu começo a fazer por volta das 10h30, eu vou mostrar quem foi o vencedor. Qual foi a frase mais criativa. Beleza? E só mais um adendo. Esse concurso aqui está valendo só para as pessoas que moram aqui no Brasil. Se você mora fora do Brasil, sinto muito. Eu não consigo mandar esse carinha aqui para vocês, porque custa muito caro eu mandar para fora do Brasil. Beleza? Então, acho que é isso, gente. Não se esqueçam de colocar o comentário aí embaixo desse vídeo. E sábado que vem eu vou dizer para vocês qual foi a frase mais criativa e quem vai levar o cavaquinho para casa. Beleza? Boa sorte a todos.